Diretamente Barone, Love, Pac Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto Filme, nós louco Gente, olha só quem veio pro barraco Porra, perdi A gente tava inteira Você tá ali, ó, não Joguei Minha duvida Gente, eu fiquei sabendo Que ele estava trocando ideia com a Cami Tava, tava Nem conhecia esse nome Esqueça tudo Mas vocês estavam trocando ideia? Não, conversar o meu mal, cara E vocês não conversam mais? Não Por quê? Porque eu não falo com ela Por quê? Teve briga? O que aconteceu? A Cami tratou mal A Cami? Confirmou, foi O que ela te fez? No live ainda O que ela te fez? Me tratou mal, cara Mas ela falou o quê? Eu falei não sei o quê pra ela Acho que eu queria entrar na live Aí Ela me tratou mal, cara Tipo, não vou colocar ninguém não Tipo, e não foi só uma vez, tá ligado? Ah, foi isso? Foi Aí a Até a Japinha viu Aí a Japinha falou Calma, fala direito com ele, pá Depois disso Eu parei de seguir ela Apaguei o contato dela Boquei E não quis mais falar com ela Ela é quem? Pra me tratar mal E você nunca mais mandou mensagem? Nunca mais Nunca nem mais Rolhei na cara Mas você tava interessado mesmo Em ficar com ela? Ah, tava Naquelas E ela também tava? Não sei Ué A gente conversava Não era recíproco? É Recíproco, sim Não sei do lado dela Mas do meu era Eu conversava com ela Ela era uma da hora Tipo, a gente ficava Quando ela não tava aqui, tá ligado? A gente ficava em ligação Vocês ficavam em ligação? Ficava Muito Sério? Aham E vocês falavam sobre o que na ligação? Que isso, cara Ah, sobre tudo, mano Além de eu, tipo, querer ficar com ela Ela era minha amiga, tá ligado? Aham Conseguia me abrir muito com ela Com o meio de ela, pá Tipo, a gente ficava conversando Era papo que fluia Ah, viado, vários papos Fluia vários papos A gente conversava, tipo Cinco horas por dia Que louco A madrugada toda, tá ligado? Ah, tipo Mas você nem chegou a conversar com ela Depois disso? Depois que ela me maltratou em live? É, você nem mandou mensagem Pra perguntar Por que ela tá sentindo assim? Eu mandei, eu mandei Eu parei de seguir ela Não, acho que você não chegou O que você falou comigo Daquele jeito na live Nem, tipo, nada Às vezes pode ter sido Desentendido, tá ligado? Ó, eu mandei Puxa, eu mandei uma textão pra ela Foi eu que mandei Deixa eu ver Que pique depois Não, não vou mostrar Então vai, fala aí Pique eu mandei assim Cara, sem maldade Olha o tanto de tu escondendo Ah, poxa Suave, você achar isso Só estava zoando Ela falou que estava zoando Você quer que eu leia? Quero Eu tô com vergonha Então vai É, uma vergonha pequena Cara, sem maldade Ter achou a menina Mó da hora, tá ligado? Mano, muito lindo De verdade Gosto de você Demais E vi e percebi, tá ligado? Que você não quer nada comigo Tá ligado? Eu sempre te falei uns bagulho Mas sempre fui brincando Porque falava que queria ela Pá, queria namorar com ela Brincando Sim É, tá ligado Camis Você é mó da hora Ali agora na live Me tratou mal, mal, mano Não preciso disso, tá ligado? Querer pisar, tratar Querer pisar, tratar Alguém mal, mano Ainda mais em live, Camis Precisa disso não, mano Falar arrogante, pô Mó da hora Você nunca fez Falar arrogante comigo, pô Somou da hora com você Nunca fiz nada pra você De mal pra você Vim falar Mal comigo assim É o seu irmão da Para o meu 8, P9? Hã? Vai Mal bem, mano Pra você fazer isso comigo Porque te trato mal bem Pra você fazer isso comigo Poxa, eu fiquei tristão agora, sério Poxa, até a Japinha percebeu A arrogância que você falou comigo Às vezes Até os seguidores mesmo Vê Que era só você falando comigo Eu parava e ficava zoando Que te queria, Camis Aí fica me rebaixando Em live Peraí, eu vou te interromper Agora um pouquinho Então, tipo Você tava com interesse mesmo De ficar com a Camis Não, não era pique interesse Interesse, tá ligado? A gente conversava Porque eu trocava um papo Com ela, pá Tipo, já falei Que queria ficar com ela E ela falava o quê? Mas tipo Não, tipo Não sei o que ela falava Tá ligado? Eu não sei se ela queria ou não Aí Eu Fiquei e conversava com ela Normal Ela começou a me maltratar Tá ligado? Tipo Querer pisar em mim E me rebaixar pra baixo Em live Tá ligado? Ao vivo? Ao vivo Aí eu fui e falei Mas tamo junto Vou 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 nem mais tocar no seu nome Tá bom? Só não precisa ser arrogante comigo Pô Ela Suave Se você acha isso Só estava zoando Começou a levar a sério Suave Levar a sério o quê? Ela me mandou um áudio Aí eu fui Deixei de seguir ela Ela me segue Gente, ó A gente que tava fazendo esse vídeo Porque tipo Quando começou toda essa história Assim Que eles faziam lives juntos Eu entrei em uma live Eles dois juntos Então tipo Eu achava mesmo Que os dois estavam Com interesse no outro E que o negócio era recíproco Aí Ninguém Tipo Mas era Mas era Mas era Aí fica assim Ela começou a me maltratar Me rebaixar Tá ligado? Sei Mas aí Eu penso assim Eu penso assim Quem é ela pra me rebaixar? Eu penso assim Eu falo logo a verdade em vídeo Quem é Câmara Pra me rebaixar? Tá ligado? Aí eu fui Parei de seguir ela Parei de conversar com ela E não falo mais, parça Gente, enfim Eu tipo Não sabia que eles estavam Trocando ideias De querer ficar mesmo Só achava que eles estavam Tipo Com fogo Um no outro Eu achava Eu não achava Que vocês estavam Com ideia de ficar Eu achava que era só fogo De momento mesmo Mas pra Câmara Ela é uma pessoa Muito legal Tipo Nunca chegou a me tratar mal Mas pode ter acontecido Alguma coisa também É Eu não sei, cara Eu não sei Eu nunca fiz nada pra ela Nunca tratei ela mal Não tem um porquê Ela chegar e falar Comigo arrogante Vim tratar mal Não dá mais like Tem? Todo mundo Mas assim Você e a Câmara Já se viu pessoalmente? Não Já Já Já? E vocês ficaram? Já não Não ficou não Mas vocês já se viram? Já Quando? No shopping Aí eu e ela se viu Só por se ver Eu não fiquei pagando Muito a simpatia pra ela Fiquei Falei com ela normal Como se fosse uma pessoa normal Sim E você falou assim Que você tinha visto ela Quando ela tava com Ficante dela também? Ah, foi Foi no baile, mano Ah, que cancela Eu não tinha brigado com ela ainda Mas a gente não tava se falando muito Tá ligado? Sei Aí eu fui ver ela Com o ficante dela no baile Tipo Ela tava andando com a mascarada E o moleque tava atrás Mas eu não sabia Que ele tava com ela Aí eu cheguei gravando Olha Quem eu peguei no baile Aí ela me mandou mensagem Falando que não era pra postar o vídeo Ela falou pra você não postar os stories? É Aí eu fui e apaguei Mata o vídeo Quem gosta Mas não postar por quê? Não sei, cara Gente A Camis Ela tem uns 50 namorados pela rua A gente até zoa A Camis Dá um pouco de namorado pra gente Eu chamo ela O número dela No meu contato Ela salva o Camis É? Será que ela tava conversando com você Querendo ouro? Cara Eu nem ligo, cara Eu nem ligo pra ela mais Quero que ela Mas se um dia vocês se verem pessoalmente Sem brigas, né? Vamos falar normal Não, eu não vou falar com ela Ela me tentou mal Só se ela vir me pedir desculpa Eu sou bem realista, parça Sim, virgem puro, tá ligado? O que ela fez comigo não é certo, parça Não é se vitimizando Quem é ela pra me rebaixar, tá ligado? Sei lá Por causa do meu peso Não sei o porquê, tá ligado? Quem é ela pra me rebaixar? É Mas é isso, é macho Por causa do meu E você? Se ela me pedir desculpa Sei lá, eu sou um cara que não tem um coração ruim Eu desculpo ela Até volto a falar com ela Não, mas tipo, o guarda-mágua das pessoas também é uma coisa muito ruim Eu percebo, tipo, muito ruim ficar guardando-mágua das pessoas guardar pra gente Aqui, ó, achei Ah não, esse é o da Teles Da Teles? Ixi, cantei esse toque Oxe, como assim da Teles? Eu vi ela no baile, ó Ó, eu vi ela no baile, mas não postei Tirando foto com o pessoal Mas o da câmera foi depois Eu escrevi aqui, ó Ó, tipo, ela não tinha me visto Ela tava gravando, ó Tava tentando cutucar ela, mas não dava, ó Porque o menino tá aqui, tá vendo? Sim Ó, ela amascarada Aí você viu, ó Ai, porra Aí ela correu Aí ela me mandou no WhatsApp Não posta, por favor E você, voltou? Ah, voltei, vem pra sair Mousse de chocolate Mano, muita gente manda mensagem, velho Pedindo pra você voltar? É, o povo falando, tipo, não foi muito assim Porque eu não fiquei muito tempo aqui Sim Mas um povo falou, ah, volta, paga, gostei de você Aí eu fico mó feliz, tá ligado? Mas voltei aí, vamos ver, né Gravar um conteúdo, pá Já era É isso aí Eu quero gravar um conteúdo, pá Mas, Gordão, então finaliza o vídeo aí, vai E um conselho para as pessoas E o Brasil, conselho o meu Vai Tropa, o bagulho é o seguinte É... Eu penso assim, tá ligado? Eu tava... Que depois que aconteceu isso Eu fiquei triste pra caramba Sei Mas o blog é o seguinte, tropa Dei valor... Não, não tenho o que falar É, então só finaliza o vídeo Deixa o seu próprio Finaliza o vídeo Tropa, deixa seu like E se inscreve no canal Vamos que vamos Vamos bater aí bastante like aí, certo? E comenta aí Gente, meta de like, ó Se bater 10 mil likes, vai Um pouquinho A gente... Se bater 10 mil likes, vai colocar eu e a Cão É, ele e a Cão de frente e a frente Fechou? É isso, então Então, tropa 500 comentários e a gente faz isso, vai É isso Queira também ter Barone, love, fuck Oh, pô Olha quem chegou Toma no dia, salto Chume nós, louco